Música Música O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Música 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 Maravilha! Díger! 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 Há uma água de bebe A água de bebe A água de bebe Camarão Água de pepê, água de pepê, camarada Água de pepê, água de pepê, camarada